Cuidado quando as coisas estão dando certo. Cuidado. As coisas deram certo pra Penina ou não? Sim, deu ou não deu? Ela gerava filhos ou não? Precisava ela ser rival de Ana? Precisava ela provocar Ana? Precisava ela dizer pra Ana, eu tenho e você não tenho? Cuidado. Deus não te abençoou pra provocar ninguém. Deus não te abençoou pra ser rival de ninguém. A Penina não precisava ser rival de Ana porque gerava filhos. Ela poderia até ser uma intercessora de Ana. Mas tem pessoas que não sabem lidar com a bênção. Ele usa a bênção pra irritar os outros. Ele usa a bênção pra se ensoberbecer. Pra se achar melhor. Pra se achar superior. Pra se achar maior. Cuidado. Cuidado o que você tá fazendo com a bênção que Deus te deu. Não expõe a tua bênção. Tipo olhando pra Ana e dizendo assim. Deus deu pra mim e não dá pra você. Porque a roda gigante não tá com o motor quebrado. Ela tá girando. Ela tá girando. A bênção que Deus te deu. Seja feliz com ela. Sem ser rival de ninguém. Sem competir com ninguém. Sem irritar ninguém.